Vamos pra luae Revirei o mundo, você não estava lá Então eu fui pra lua numa noite de luar Procurei dois olhos de brilho singular E quando eu encontrei queria mais Mais, mais, mais você Mais, 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 mais prazer A sua face oculta me quis se revelar Vi dois diamantes no decorco chão lunar Eram duas luas na lua que não há E só por ser amor eu quero mais Mais, 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 mais você Mais, mais, mais prazer Oh 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 Lua da Bahia, nas praias de Dakar A lua que atravessa a solidão de Alcatraz Não faz mais sentido viver sem querer mais Se perto de você vive mais Mais, mais, mais você Mais, mais, mais prazer Oh, 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 oh Vamos lá no areio Vamos lá no areio